Olá a todos e todas, eu sou a professora Raquel Teresinha Rodrigues e eu vou acompanhá-los na disciplina de literatura portuguesa 1. Inicialmente nós vamos seguir as unidades do nosso livro da disciplina e começaremos hoje então com o nosso autoestudo 1 que é sobre a Idade Média e a poesia trovadoresca. Em relação aí ao nosso autoestudo nós temos que nesse período de Idade Média nós temos então dois grandes movimentos literários o primeiro que a floração trovadoresca que vai em torno do século 12 ao século 14 então no reinado de Dom Sancho I até a morte de Dom Diniz e também um segundo momento que a floração dos poetas palacianos que nós temos então em torno aí do século 15 ao século 16. Então inseridos neste momento estão os cancioneiros, a doutrina religiosa, a literatura didática e as novelas de cavalaria Então como vocês haviam, como eu havia falado, nós temos nesse momento a floração poética nós vamos ter mais tarde a iniciação da prosa com a nomeação então de Fernão Lopes para ser o cronista amor da Torre do Tom Continuando aqui nós temos então textos que fazem a marca desse momento Então como os textos, um dos mais antigos que nós temos aí de composição literária portuguesa e vejam, mesmo a gente dizendo que é da literatura portuguesa esses textos eles têm influência, eles recebem influência de poemas franceses e aí nós temos as cantigas que são os elementos importantes nesse momento trovadoresco que é então também poemas que a gente denomina de amor, de amigo, de escarne e maldizer Então elas são divididas nesses três elementos Nós temos a mais, uma das que são consideradas a mais antiga e talvez a mais antiga é a de autoria de Paios Soares de Itaveirós que dedica então esse poema que é a canção da Ribeirinha para a Maria Paz Ribeiro que é, como o nome diz, Ribeiro então é a Ribeirinha Então, de um modo geral, elas então, como eu havia falado anteriormente elas vão receber essa influência desses poemas franceses dessas canções francesas E como o nome já diz, já que são cantigas elas são acompanhadas de música e dança As cantigas, então, de amigos Ela, na verdade, supostamente é uma fala feminina Aliás, eles assumem uma fala feminina Mas, na verdade, a autoria é de um homem Então, quando nós temos aqui essa cantiga de amigo Nós temos então, como tema, em primeiro lugar, essa saudade que a mulher vai ter do seu namorado, do seu amigo, do seu amor que normalmente está no combate, está distante e em várias cantigas nós temos que elas estão com saudades deles que estão na trincheira, lutando contra os morros E essa, então, como tema, é uma situação que vai falar sobre a vida amorosa dessa donzela Com o ambiente doméstico também sendo tratado e como representante desse ambiente doméstico a sua mãe, que vai exercer uma vigilância constante dessa mulher E nós temos também os cantares de amor que são considerados esteticamente superiores aos cantares de amigo E essa mulher, então, é o que a gente diz que é a mulher Saint-Merci Ou seja, é um termo francês que vai denominar essa mulher impiedosa É uma mulher inacessível que vai fazer com que seja lembrada essa relação do poeta com a sua amada igual com a vassalagem feudal E aí, ele sempre está elogiando essa mulher e traz aí um retrato, então, também dessa vida sentimental E o terceiro elemento nós temos que é a cantiga de Escarne e Maldizer que, como o nome já diz quando é de Escarne então, ela tem essa crítica pesada esse duplo sentido O de Maldizer também traz uma crítica mas não é uma crítica que seja acompanhada de duplo sentido é mais uma sátira direta e também ela vai trazer uma agressão verbal a pessoa, então, que está sendo criticada A partir do momento, então que essas cantigas elas são compiladas são reunidas em cancioneiros então, elas vão perdendo lentamente a musicalidade ao longo dos tempos a gente vai esquecendo a música Então, nós temos quatro grandes cancioneiros O primeiro cancioneiro é o cancioneiro da ajuda que se encontra na Biblioteca do Passo da Ajuda e a maioria das cantigas que se encontram nesse cancioneiro são cantigas de amor nós temos o cancioneiro da Vaticana como o próprio nome já diz se encontra na Biblioteca do Vaticano e contém muitas poesias muitos poemas de autoria de Dom Diniz Temos o cancioneiro da Biblioteca Nacional que é conhecido também como Colotti Brancucci que é de autoria deste intelectual italiano e depois ele vende para o governo português e é também considerado o mais rico dos cancioneiros e por último nós temos e não menos importante as cantigas de Santa Maria que são de autoria de Afonso X e são acompanhadas de partitura então a grande particularidade é que nesse a gente encontra então a musicalidade que a gente havia perdido nos outros cancioneiros então sobre essas cantigas é mais importante é entender que é o momento em que a literatura portuguesa está iniciando nós temos vários elementos importantes dentro desses cancioneiros e nós encerramos aqui então essa primeira parte do nosso estudo sobre a literatura portuguesa um e agradeço então a vocês alunos e alunas pela atenção do nosso